Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes desse vídeo começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram que vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Como vocês viram aí já na capa e no título, a gente vai fazer um bolo de cenoura hoje. Já tem muito tempo que a gente não come bolo de cenoura, né? Agora que a gente comprou o forno... Muitos anos. Muitos anos mesmo, na verdade. Eu nem lembrava o gosto no bolo de cenoura, né gente? Mas como a gente comprou o forno agora, a gente tá aproveitando de todas as formas possíveis, sabe? Aí, esse vídeo provavelmente vai ficar curtinho, mas não tem problema nenhum não, gente. Porque como é um vídeo receita, não tem muito o que ficar prolongando não, até porque é uma receita básica, vamos dizer entre aspas, né? Então não precisa eu estar prolongando muito a conversa não. Aí agora, gente, vocês vão ficar aí com a partezinha que a mãe vai estar ralando a cenoura, porque eu gravei, né? Gravei logo. E agora, logo depois do vídeo da cenoura, eu vou falar pra vocês os ingredientes e tudo certinho. Muitos anos. Então, gente, aqui tem três xícaras de farise de trigo com fernando. É, com o outro de açúcar, que a mãe já misturou. Eu coloquei mais ou menos só na receita que eu vi, ela, dois copos americanos, mas não botei dois, mas botei um e meio de açúcar. Aí agora eu vou colocar três ovos e um copo americano de óleo e as três cenouras, que é pra bater. Eu vou colocar três ovos e um copo americano de óleo e as três cenouras. Gente, eu esqueci de falar, mas são três cenouras médias, tá? Aí a gente, mãe picou só um aqui dentro, porque o nosso liquidificador é daqueles bem velhinhos, gente. Acho que não dá nem pra ver, ó. É a xícaras de guerra, mas ele só tem uma velocidade. É o zero e o dois, é o dois, né? É porque não dá pra ver direito. Aí a gente tá fazendo assim, separadinho, pra poder não acabar queimando o coitado, né? Aí depois a gente só vai colocando aos poucos mesmo. Eu não acho que você entende o que você está fazendo E meu coração é branco e azul do que o bruxo Eu acho que quando eu estou com você, eu estou perdendo Eu acho que você acha que isso é amusing Sendo lá, gaslighting e confusão Was eu me? É eu me? Am eu delude? Eu sou o que sempre desculpe a conclusão Mesmo que eu ofereço todos os soluções Eu desejo você me como eu amo você, é estúpido Quando eu estou com você, eu nunca me sinto lucido I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free Quando vocês viram aí, né, mãe, já bateu tudo É como a cenoura estava bem úmida Então ainda bem, né, porque o coitado do liquidificador Já estava com medo de não aguentar Ela vai ficar misturando aí E eu também, ó Vocês viram também que enquanto ela estava batendo Eu estava untando, ó A forma É com margarina, gente Margarina e a farinha de trigo mesmo Que eu peguei até daí de dentro mesmo Eu não peguei do pacote, não É, tem pessoas que untam de couro, né Tem pessoas que untam de couro Com óleo Com óleo Dependendo do bolo Tem gente que untam com margarina E cenoura mais que o óleo Pô, eu não tenho que untar, né É, mas se for dependendo do bolo Se for um bolo de chocolate Tem gente que gosta de untar com margarina E o achocolatado, né Ela também já deixou ligado ali o forno Pra ir esquentando, ó Tá 250 graus E um pouquinho mais de 45 minutos Porque é pra ir esquentando Eu vou baixar pra 180 Vai, gente Ela vai adicionar também É um colherzinho, né Porque é uma tampinha Ela já vem medida como se fosse uma colher De fermento de pó É fermento de pó, é que fala, é, né Fermento de pó A massa, ela já tem fermento Só que aí a gente gosta de colocar mais Agora tem que mexer bem de gavazinho Mas também nem tanto, né Tipo, a gente tem que mexer de vá Não pode mexer muito rápido, gente Porque senão Vai servir meio que nada Você ter colocado o fermento Porque não vai crescer Não vai ficar fofinho nem nada Então o bom do fermento é porque Fica fofinho e cresce a massa Por isso que você tem que mexer Só o necessário pra misturar com a massa Não precisa também ter a pressa, não Por isso que nessa hora Se você for fazer na batedeira, né Que tem gente que gosta de fazer com a batedeira Nessa hora é bom você fazer na mão Que aí vai mais devagar Ou você não bota na Na potência mais fraca, né Da batedeira E aí Se você for fazer na batedeira 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 Pessoal Eu fornei já Aí ele tá A gente coloca nessa vasilha Mesmo, gente Porque a gente Para poder deixar topado, né Aí eu vou fazer o brigadeiro Agora aqui Gente, né Pelo amor de Deus, né O brigadeiro é tão simples de se fazer Aqui, ó Um leite condensado só Uma colher de margarina cheia E, sei lá A gente aqui, tá A gente usa de quatro A cinco colheres de De nescau Que a gente usa nescau Pra fazer E só vai mexer no fogo, gente E Não é pra deixar ele Com ponto muito Deixar ele muito tempo no fogo Por conta que Não é pra enrolar Ele é pra Só pra jogar por cima Tipo a ganache, né Então não tem necessidade Da gente deixar ele Pra ponto de colher, não É só pra ponto Só pra colocar em cima do bolo mesmo I like you in my bed But you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares Send it right there But if I lay down And I play dead And I stay dead And when you get bored So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand What you're doing And my heart's black and blue From the bruising I feel like When I'm with you Pronto, gente Esse ficou nosso bolinho Não vai dar pra ver muito bem não, né Como eu disse A gente pode colocar aqui dentro Por conta da tampa E a gente não tem outra Tipo aqueles corra de boleira A gente não tem Aí a gente pode colocar aqui dentro mesmo Aí não colocou todo o brigadeiro não Porque é demais, né Aí ficou aqui ainda um pouco Na panela O ponto dele Não sei se vai dar pra você ver Não dá pra você ver não Que é o ponto mesmo, gente Só pra colocar em cima do bolo, né Pra enrolar não É isso, gente Essa foi a receita de hoje, tá Se vocês tiverem mais sugestões de receita Pra gente fazer Testar O que vocês querem que a gente faça Que a gente pode fazer Tentar fazer, né Do nosso jeito Assim Dar um improvisado e fazer E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Mas antes de sair do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Dá as notificações Pra não perder no vídeo Comenta, compartilha E me segue no Instagram Vai estar aparecendo bem aqui na tela E também vai estar na descrição do vídeo, tá Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau